O ministro meio ambiente, sei lá, pediu demissão. Foi demitido, na minha opinião, uma boa maneira de disfarçar outros problemas. Mas o mandato dele coincidiu com decisões intrigantes, absurdas e, talvez, criminosas. O que menos importou foi aquele negócio de ele dizer naquela reunião, aproveitar o momento da boiada lá, se todo governador, prefeito faz isso. É só, eu tenho até medo das férias forenses aí, férias legislativas. A gente sabe que é o momento dessas coisas acontecerem. No início eu até achava que ele poderia ser bom. Porque, afinal, a legislação ambiental, ela foi feita num momento romântico. E ao gosto de países estrangeiros, talvez, para... O Brasil adora, adorava dizer que era bonzinho. A legislação ambiental precisa de correções. Agora, o que o ministro demissionário que saiu fez? De cara, aquela enxurrada de inseticidas aí, de agrotóxicos, que não dava nem para entender como é que o Brasil liberava, assim. De cada batelada aí era vinte, trinta, quarenta. E isso é muito grave. Afinal, o bioma... Aliás, o que é bioma? Minhoca entra nessa história? É afetado tremendamente por isso. Assim como as pessoas que tomam água, que vêm dos rios aí. Tem gente que não toma água assim, só toma água elitizada. Aí, tudo bem. Mas essa enxurrada de agrotóxicos foi assustadora. Tem que ser revista com urgência. A liberação do uso até de mercúrio, parece que ensaiaram fazer isso. A mineração. A mineração é um negócio maluco. Ela tem que ser muito bem administrada. Não importa se em terras indígenas ou não indígenas. Isso é secundário. O que importa é que a mineração siga normas inteligentes. O problema do desmatamento. É óbvio que esse problema existe. Começando pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, capital, né? Curitiba aqui. Curitiba não, nem tanto. Mas é um pesadelo. Nós precisamos ter o zoneamento agrícola, florestal. E não simplesmente alguém lá fazer um desenho no mapa e dizer Ah, é aqui, não mexe, ali mexe. Aquela reserva lá que envolveu a morte do Brasil, lá foi imoral quase. O Brasil é uma região produtora de arroz, ali. Nem estou embaralhando as coisas. A questão do zoneamento agrícola, da utilização adequada das terras. Quando a gente vê programas que mostram a África, a gente... Não é difícil de entender por que o Saara não para de crescer. Olha a terra, olha a qualidade da terra. Tira a cobertura florestal e aquilo lá começa. Paraná, talvez, um dos estados em que o desmatamento foi mais violento. Eu, por coincidência, comecei a trabalhar aqui. Quando fui para o Paraná, ainda era coberto de florestas. Hoje, bastam dois dias de sol aí para a umidade desaparecer. É um negócio maluco. Bem, as reservas indígenas. Nações indígenas. Preservação de cultura. Eu acho isso ridículo. Isso faz aí. Pega uma ilha, põe tudo ali, faz um museu. Quem quiser vai lá, veja, dança, faz o que quiser. Mas, a única esperança de sobrevivência de qualquer povo é a adaptação ao que virá, ao que pode acontecer. Como eu já disse aqui, ninguém teria vontade de ser vizinho de uma nação indígena que fosse atropófago, ou que sacrificasse crianças, ou que abandonasse as crianças aí nas calçadas, enquanto o chefe fica lá olhando. Isso é um absurdo, gente. Ah, mas ele é índio, é indígena. Mas a criança nem sabe disso. E ele, não sei por que razão, talvez, até a consanguinidade que tem degradado os povos indígenas brasileiros, por causa do isolamento das reservas, Isso é um crime contra esses seres humanos. Então, o problema das reservas indígenas precisa ser estudado e ver o que é que elas serão a curto, médio e longo prazo. E esses paradigmas idealistas não funcionam. Ah, ah, eles que decidem. Não. O Brasil não decide o que é que vai fazer. Nem que em Curitiba, nós fomos afetados pelo mundo inteiro. Eu vou inventar uma tribo aqui, né? Tribo Cascais. Aliás, o Igor lá parece que tem o Cascais. Eu vi uma vez uma fichinha dos evangélicos dizendo que são uma tribo, deve ser cristianizada. Mas, ah, esse foi outro problema. E a, vamos dizer assim, a coragem, a disposição de desmontar tudo do ministro que saiu, ficou claro. O caso da madeira, é inacreditável. Aquelas barcaças gigantescas. Agora, o Brasil tem que agir na ONU, em todo o ENC, para punir os compradores dessas madeiras. O cara chega, põe no navio e aí tudo é esquecido. Não pode ser assim. E não é só na exportação. Também, aqui, madeira ilegal transitando pelo Brasil. É óbvio. Uma floresta que levou, que existe há milhões de anos, nós temos árvores que demoram para crescer. E elas são, quanto mais lento o crescimento, mais importante essa árvore. Porque ela vai acumulando uma série de informações que, em momento oportuno, poderão ser usadas. Além de o bioma precisar dela. A Amazônia. A Amazônia tem lá águas subterrâneas, lá aquíferos colossais. Um deles lá é gigantesco. A água vai valer mais do que o petróleo. Ou já deveria estar valendo. O Brasil já poderia estar iniciando a exportação de água. Afinal, pode até ser isso que aconteça com petroleiros, outros navios de carga. Ah, é lastro. É a água que está entrando ali. Os manguezais. Poxa, o litoral depende deles. Não é até aqui, no Paraná, governadores, que vai fazer aí uma mudança naquele pontal lá. E não quer nem saber da legislação ambiental. Ô, gente, o que é isso? E transporte, existem maneiras mais saudáveis. Até o trem elevado, não sei como, pode passar por ali. Ah, mas aquilo deve se transformar num balneário. Por quê? Então, ah, e as coisas vão se multiplicando. A questão ambiental, a qualidade do ar, né? A padrão de desenvolvimento econômico. Vamos ainda continuar dependendo da indústria automobilística. Aqui em Curitiba, na região metropolitana, foi até criminoso. Fizeram uma fábrica numa área de preservação ambiental. Resultado? Está cheia de... Hoje é tudo ocupado. Porque, lógico, as pessoas vão morar perto da fábrica. E aí vem o boteco, vem outras coisas, ou a quitanda. E o pessoal vai invadindo. E tem a estrada do Colombo. O pessoal quer fazer a estrada do Colombo. Quem é que vai segurar as invasões depois? E as onçazinhas, que adoram comer um turista. Não sei se vocês já comeram turista. Mas elas precisam de espaço também, né? Aí, Pantanal. Pantanal, gente. Onde é que estão os sarcófagos dos índios que habitavam aquela área? Tudo foi destruído pelas máquinas. Por quê? Porque, graças à Embrapa, descobriram uma maneira de aproveitar aquela terra. Parabéns para a Embrapa. Mas, a utilização daqueles espaços foi feita de forma absurda. Eu, ministro de meio ambiente, poderia até ter influído nessa segunda ponte. Hoje nós vamos ter mão e contramão no contrabando, na fronteira com o Paraguai. Ele poderia ser uma ponte ferroviária mais importante que uma rodoviária. para o Brasil ir de trem até o Chile, ou outro lugar. A Chile é o destino natural. A Índia está fazendo o maior túnel do mundo para brigar, para se defender da China. Quer dizer, lá, o Tibete, aquela região lá, norte da Índia. Então, a engenharia existe para fazer isso de forma adequada, não é? Então, o ministro do meio ambiente foi um desastre total e absoluto. Mas ele cumpriu ordens, como o Pazuello. O Pazuello cumpria ordens. Logo que ele assumiu, ele mostrou que estava preocupado com a pandemia. Mudou de ideia logo. Pegou a doença, até tomado aí os remédios do kit Covid e outras coisas que o pessoal nunca fala do que é medicado, além daquele kit Covid. O Brasil não era único, não. Muitos países adotaram tratamento prévio. É tratamento prévio, não é prevenção. Então, esse é o detalhe fundamental. Bem, mas o ministro do meio ambiente saiu. Tem um aí, parece que é da mesma escola. Tomara que ele mude. É muito chato a gente, quando quer ver a natureza, fica dependendo de vasos, simplesmente. Mas, ainda bem que eles existem. A coisa é séria. Eu sou de Brumenau, vem enchentes lá colossais. E isso não é bom. Só que naquela época não tinha barragens. A barragem é antiecológica, mas é necessária. A floresta em si é uma barragem não regulada. Agora, a evaporação, a umidade do ar, os ventos. A qualidade de vida depende do respeito à natureza. Nós somos uma poeira em volta da terra. Bobeando. Poderíamos entrar num período apocalíptico, sei lá. Não sou muito cobra nessas coisas. Acho que seria isso. Armagedon, apocalípto. É muito nome religioso aí. Nem Nostradamus, acho. Conseguiu descrever de forma adequada. E o Brasil tem a esperança de mudar. No ano que vem teremos eleições. E parabéns à CPI da pandemia. E o Brasil tem a esperança de mudar. Obrigado. Obrigado. . . .